Olá pessoal do YouTube, sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado a você que já se inscreveu no canal. Eu sou o Giannivaldo do canal GA Mato Grosso, o canal que está iniciando aí agora, está com conteúdo pequeno, mas tem várias dicas legal aí para você, e dizer para você que o conteúdo está pequeno porque o canal é voltado a agonção civil e a pescaria, e eu estou no final de uma obra onde eu fiz os vídeos, que praticamente ela terminou, já não dá mais para fazer vídeo, mas agora no começo de fevereiro a gente estamos para iniciar uma obra, até eu estou com o projeto na mão aqui, e aí a gente vai estar vendo, fazendo, é bastante vídeo conforme a construção, a etapa, né, a gente vai estar postando vídeo da fundação, postando vídeo do levantamento, da cobertura, né, e de tudo, né, e vou mostrar para você aí, umas dicas legal aí, para você que está iniciando, não tem dúvida, né, então é isso aí, e eu estou da pescaria, já estamos na Piracema, né, proibido pesca, também estou com dificuldade de fazer os vídeos, mas logo vai, agora final de fevereiro já libera, a gente vai voltar à atividade e vai ter um conteúdo legal no canal, pode ter certeza, sem contar que a gente vai estar abordando outros assuntos, no decorrer do tempo, né, então eu quero pedir para você que se inscreva no canal, compartilhe com os seus amigos nas redes sociais, deixe o seu like, ative o sininho para você estar recebendo as notificações, é muito importante, e o objetivo da gente é estar mostrando, eu moro em Sinop, no Mato Grosso, o objetivo do canal também é estar mostrando aí um pouco da nossa cultura.